Aham, e daí? Garanto que eu vou golear em tudo. E o Alcachofra... Ah, não tenha tanta certeza. Claro que sim. Por isso, eu quero dedicar o campeonato à menina que eu gosto. Ah, que legal. Você gostou mesmo? Claro. Tina vai ficar super feliz. Você se machucou? Não. Até amanhã, Ricardo. Ai, que azar. Não vai dormir? Amanhã vai ser um dia puxado. Os esportistas têm que descansar antes de competir. Eu vim rapidinho ver as estrelas. Para dissipar a ansiedade. Está nervoso por causa da competição? Bom, por isso também. Mas não. O que me deixa ansioso é... Escuta, seu Aurélio. Não teve vontade de pintar alguma coisa estranha? Como quando você tem vontade de pintar alguma coisa ruim? Você acha que tem alguma coisa estranha? Bom, é melhor que visitar na Chofes. Ela disse que temos que pensar mais do que é bonito. Sonhe com muitos alegre finhos. Tchau. Tchau. Flor da loucura, rainha do mal. Aproprie-se da vontade de Aurélio Granados. Que ele caia aos meus pés para me obedecer. Ele tem que pagar muito caro... Por ter me expulsado de sua vida. E por ser feliz. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sofia. Eu só quero que você fique bonita, porque o Ricardo... Eu não posso ficar bonita. Você não entende? Tchau, tchau. Tem certeza de que cancelou, padre? Minha noiva me disse que já tinha reservado a igreja para a cerimônia religiosa. Está bem. Vou ver por que fez isso. Obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tudo bem? Muito bem, alegria. Pronto, pronto, senhores. Já estamos todos aqui. Já estamos aqui. Assim que o senhor é de chegar, começamos a competição. Vamos chamar ele? Estou super nervosa. Você, você, vem. Vamos lá, querendo ver. Aurelio, estamos esperando você para começar a competição. Me leve, hein? Me leve para a minha cama. Eu não tenho vontade de fazer nada. Não, Alcachofra, não fica assim, tá? É que eu estou muito mal mesmo. Eu senti uma pontada na barriga quando vi o seu aurelio assim todo caidinho. Eu também me senti muito mal. Mas ontem o seu aurelio estava bem. Temos que ver como está o nosso alegria e o maior. Espera aí, onde vão? Espera aí, espera aí. Não podem ficar apressando o seu aurelio. Eu não quero que ele fique doente. Mas me conta, o que faz você se sentir tão triste ao Cachofrinha? É, não ter os meus pais comigo. Para mim também, a coisa mais triste que aconteceu é que minha mãe morreu quando eu nasci. Mas, e quando caiu a ficha? Porque não pode ter sido quando você era recém-nascida. Desde pequenininha. Meu pai me falava dela e me deu uma foto de quando se casaram. Então, sempre soube que a Mercedes era assim, assim, sua, sua madrasta? Eu lembro que comecei a me sentir muito mal quando descobri que meu irmão tinha uma mãe e eu não. Bem, eu já era grandinho quando os meus pais, quando meus pais morreram. O que aconteceu com eles? Saíram de caminhão. Eles foram comprar um boi. Iam fazer um churrasco. Para, para festejar o meu aniversário. Quantos anos você tinha? Sofreram um acidente com o caminhão? Eu fiquei sozinha com a minha avó. Que é bem alegre. Mas, também sentia muita falta dos meus pais. Coitadinho. Eu chorava toda noite, mas bem quietinho, para que minha avó não soubesse, porque ela também sofria bastante. Estou sentindo uma coisa. O que pode ser? Que coisa? Uma coisa bonita, por estar segurando as suas mãos. Bom, eu acho que já acabou a magia do chá. Vamos procurar os outros e ver como está o seu Aurélio. Estou sentindo alguma coisa, senhor Aurélio? Não, mas... Não quero me mexer. Preciso descansar. Não brinca, patrão. Agora deu para ser preguiçoso? Não brinca, patrão. Não brinca, patrão. Não brinca, patrão. Tchau, tchau.